Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao meu vlog de Natal! Hoje é um dia muito especial, porque vou receber os meus grandes amigos na minha casa, para a ceia da vovozinha. Já comecei a montar a mesa, a minha árvore já tá pronta. Só falta eu ligar ela, tá faltando a estrela no topo da árvore também. Mas isso ainda vou tentar resolver hoje. E o melhor, tem muitos presentes que eu vou dar pros convidados. Mas eles não esperam, eles não esperam que eu comprei presente pra todo mundo. Até pra blogueirinha, tá bom? Porque ela é minha convidada hoje, gente. No outro ano que eu fiz a ceia, ela reclamou que ela não foi convidada. Depois eu falei, você vai ter que ir, desgraça. E olha só, eu vou mostrar a árvore pra vocês. Esse ano, eu quis fazer uma árvore, gente. Que ela fosse toda rosa e branca. Daí eu comprei essa árvore, que ela vem com uma nevinha. A nevinha dela é uma coisa muito fofa e bonita. Não é aquela neve que é de isopor, sabe? E também não é a folha pintada, é uma coisa grudada mesmo. Um monte de rosa. Fiz esses laços, na verdade, foi meu boy que fez. Que ele é o fazedor de laço, gente. Coloquei pedrinhas aqui. Vocês lembram que um dia eu fiz uma maquiagem de sereia? Que eu enchi de pedra na minha cabeça. São essas pedras daqui que eu coloquei aqui, ó. E flores. E bolas de várias texturas. Porque é isso que é bonito, ó. Tem essas bolas assim, de glitter. Tem essa daqui que é perolada, que é belíssima. Essa daqui que é rosona, de glitter, bem rose gold. Essa daqui que parece um papel alumínio, tá vendo? E enfiar junto com essas flores também, que fica bonito. Tudo pra ir ocupando espaço. E essas flores aqui, pra dar mais textura ainda nela. Muito linda, né? Vocês precisam ver ela ligada. À noite eu vou ligar, acender ela, né? Fazer acontecer o babado aqui da árvore. Que vocês vão ver que fica muito, muito linda. Só que eu já falei isso em live aqui do canal. Tem seis fios de lampadinha. Só que eles não sincronizam, gente. Não adianta ligar todos ao mesmo tempo. Não adianta fazer nada. É um pesadelo essas lâmpadas da 25 de março. A gente não sabe domar elas. É uma lâmpada espírito livre, entendeu? Ela faz o que ela quer na nossa árvore. Então vamos ver. Agora, os presentes que eu comprei. Vou mostrar só as embalagens pra vocês. Que a hora que os convidados chegarem, a gente vai abrir tudo junto. Coloquei nomezinho, ó, do Fih. Esse daqui é da Blogueirinha. É bem grande o do Fih, né? Acho que o do Fih é o maior de todos. Esse daqui é do Rafa Dias. Da Blogueirinha, eu escrevi Blogs. Cada um tem um símbolo, ó. Esse daqui tem uma estrelinha. Da Blogs, eu coloquei uma boquinha. Do Rafa, eu coloquei uma coroa. Porque ela é rica, né? Agora, do Marcos, eu coloquei um coração. Da Lívia, eu coloquei um gatinho. Do Edu, eu coloquei um raio. Porque é óbvio que eu comprei um presente de Harry Potter pra ele, né? Porque é fácil. E hoje, eu e o Marcos, a gente ainda vai comprar mais coisa que a gente precisa pra fazer as comidas. Eu vou receber também a Lívia, minha amiga, que ela não come carne. Então a gente pensou no menu especial, veganas, tudo bom. A Blogueirinha também é vegana, né, gente? Então na verdade, é vegetariana, minha amiga. Então a gente pensou num menu pra ela. E as carnes que a gente vai fazer. E vai ser muito legal. Eu tô muito animado. Gente, vim no Armarinhos Fernando pra comprar as coisas. Olha as árvores que tem. Árvore dos Vingadores. Não, dá até pra ter uma árvore dessa, mas tá feia demais. Olha essa daqui, ó. Das Tartaruga Ninja. Jesus, Nazarene. Vamos comprar forma. Quer que eu pegue? Comprar forma pra fazer a comida. Que forma bonita! A gente veio comprar os legumes, mas não tinha os legumes que o Marcos queria. Ele quer um pepino bem grosso e grande. Mentira. A gente vai pegar em outro mercado. Mas hoje é dia disso, né? Hoje é dia de fazer acontecer. Correr atrás. Correr atrás. Agora o Marcos vai fazer o tempero. Fale, Marcos, o que você vai pôr? Marcos, o Marcos, o Marcos. É um mix de muitas árvores. Lecrim, tomilho, salsa, cebola, salsinha, pimentão, pimenta dedo de moça, limão, azeite. Música 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 Aqui a gente tá fazendo o tomate com o fi, que é o tomate gostoso. Vai passar quanto tempo no forno? Música Uma hora, fogo bem baixinho, pra não julgar no enterro, pra dar uma aquecida na azeite. Agora, gente, eu só tenho uma estrela dourada pra pôr na árvore. Como vocês sabem, a árvore é toda prata e rosa. Mas eu tenho uma tinta metálica rosa e eu tenho coragem, tá bom? Então, é tudo que a gente precisa nesse momento, vamos ver se eu vou… E depois eu vou jogar glitter, ó, glitter de maquiagem, que é a única coisa que eu tenho também. Vai rolar ou não vai mais? Só vai. Aí, ó, pronto. Jogando glitter em cima, temos. Temos? Temos. É do it yourself, de blogueira. Do it yourself. Agora, vem o glitter. Glitter. Pra dar aquele acabamento. E aí, você vai ver se vai na hora, né, bonita? Não dá. É, pelo que a gente tá vendo, parece que o glitter vai dar pra metade da estrela, né? Não, não vai também, né? Uh, 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 uh. Foi, foi? É bonita. Aí, ó. Nas últimas horas, tudo foi uma correria, mas ó, a mesa tá pronta. Os meninos do Diva falaram que já estão chegando. A noite já chegou, já é Natal, aqui na mansão Lorelay. Vou mostrar a mesa, como é que eu arrumei pra vocês. Eu fiz um arranjo com flores, tudo de mentiras flor, né, gente? E esses raminhos aqui que eu tinha e tal. Coloquei os enfeites, esses daqui que eu já comprei, pra ter a vela aqui no meio. Guardanapos de rosa, porque esse ano o tema é todo cor de rosa, né, gente? A árvore eu já acendi, mas como a gente sabia, ela tá dessincronizada, as luzes. E isso tá me deixando com muita raiva. Aqui tem o detalhe, ai, da manjedoura, gente. Que eu vou ligar a manjedoura, porque ela é linda. O tomate confit, patezinho, champanhotas a gente já tem aqui, deixando gelar. Já tá bem geladinho, os copinhos estão aqui. E a gente vai trazer mais comidinhas para ir colocando aqui e tal. E vamos lotar essa bagaça. Eu também espalho bolinhas, gente, pela casa, tá bom? Eu ainda vou acender essas velinhas daqui e tal, pra ficar tudo bem bonitinho no clima de Natal. As luzes coloridas que eu tenho, essas lâmpadas da Philips, eu já coloquei elas em tons de rosa, pra combinar com a casa, né? Seja bem-vinda. Ai, meu Deus do céu! Ai, que cheiro gostoso! Ah, o peru aqui é gostoso! Ai, que delícia! Olha, chique, chique! Morrosa, o seu presente preferido. Ai, o quê? Morrosa, os presentes preferidos. Morrosa, os presentes preferidos. Ai, que delícia! É sobre isso, é sobre isso, obrigada! Ai, que lindo! Ai, montei uma mesa. Esse ano o tema é todo rosa, amiga. Eu queria te perguntar assistindo em temática. Não, não tem, não tem. É só decoration mesmo. Eu posso colocar? É, cada vez um tema corrida das blogueiras. Colocar os presentes na área? Pode, põe lá de baixo. Tem uma esteragem, é rosa. Ih, que que isso? Que que isso? Tudo bem? Seja bem-vindo, meu Deus! Oi, Lorela. Tudo bem, amiga? Tudo bem? Seja bem-vinda. Meu Deus do mundo dele, gente. Não, não tem jeito que você tá rindo do meu namorado. Ele te maltrata? Eu tenho que estar com ela nem sei. Não vai falar com a Zebolinha com ele, não. É um crossover de vlog? É, sempre. É o multiverso. É o outro dia do canal da Lorelay, vai pro canal da Blogueirinha e vai pro canal da Lorelay. Isso mesmo. Oi, tu tá fofo? Eu tô pulindo. Gente, mas qual que é a história da peruca, gente? Não, ficou loiro. Lindo. É azul caneta. Azul caneta. Ai, meu Deus! Ela obrigou ele a pôr lente, bicho. Eu falei pra trazer um ché, alguma coisa assim, tipo, ela… Você não trouxe presente, blogueirinha? Não, não trouxe. Você vai trazer? Espero que o Rafa traga. Quem não trouxe também não leva. Que o Rafa é rico, ele tem que trazer… Ai, eu vou ver presente? Ai, eu vou ver presente! Ai, que legal! Uma coisa bem rítima. Não era pra gravar. Não era pra gravar? Não era pra gravar? Eu só fiz isso pra gravar, bicho. Eu não tenho esse trabalho todo pra nada. Sem gravar hoje. Sem gravar hoje. Gente, o blog já tá me despedindo aqui, tá? Que não vão gravar. É, é. Seja bem-vinda. Olá, seja bem-vindo. É vlog muito vlog, viu? Vlog atrás de vlog. Vlog, muito vlog, muito vlog! E veio de mãos abanando, hein. É, é. Sai na Forbes pra vir de mãos abanando. Mas é um sem vergonha, viu? Não, mas nem uma Coca-Cola. Eu tô sabendo ontem. Dava tempo hoje. Eu acho também. Agora nós vamos fazer a entrega do presente. Quem não trouxe presente vai passar vergonha, que a gente vai fazer bullying, hein. Quem não trouxe presente, Rafael? Não trouxe presente. Minha câmera já voltou. Ó, nós rodamos o Oscar e a Freire. Falei que do Rafa tem que ser uma coisa… É hétero barra gay. Eu amo a John John, gente. Eu também gosto. Mas eu sou feminino. E o cara falava assim pra mim, ai, compra um lugar pra vocês, é um amigo. Aí a gente é muito mais viado. Eu falei, a gente é muito mais bicho que isso. Mas é mais rocker, a John John, sabe? Pega uma coisa da John John e joga uma na sala. Amigo, espero que você goste. Awww! Ai, era o Rafa. Ai, é maravilhoso. Mas o Zé, você sabe o que ele paga, né, pra sair no Thor. Muitas assistas fazem isso com assessoria, tá? Gente, eu tenho. Nem abriu e falou que foi bom. Mas eu achei linda, eu já pedi. Eu já vi. É a cara, essa cara por na chuva. Amigo, será que te serve a chuva? Isso é a minha cara. É tamanho mesmo. Ai, é o ombro mesmo. É Gê? Ai, porra é Gê. Eu troco pra você. Não, mas tá lá, mas eu troco. Não mais, tem pai! Deus é o quê? Um good boy. Good boy. É pra dar um good boy. Ai, gente, é só pra render meu bode. Ai, isso é comida. Queria nem gravar. Pra blogueirinha… A gente soube que ela tá querendo muito uma bolsa de gripe. A gripe Melissa é muito cara. É muito cara essa gripe. Só que essa aqui, quando ela é uma colegial, ela vai de escola. Ela vai de escola, assim. É uma mochilinha pra você ir pra escola. Uma mochilinha. Ela vai contar os estudos… A gente briga, mas a gente se gosta, gente. Eu tô mexendo, eu tô mexendo. Eu comemoro o Natal, sabe? Eu sou a minha família. Vocês são a minha família. Êêêêê! Ai… Rasga logo! Ai, eu tô chorando. Ela gosta mesmo. Ai, eu achei a sua cara. É muito a sua cara, eu também achei a sua cara. É a sua cara. É que eu gosto mais de John Jones. Não, gente… Ai, que linda! É muito bonito, gente. É um papo! Ai, eu adorei, sério! Você gostou? Ai, vai ser a minha versão em 2002, né? 22. 22, né? Vai ser uma mochilinha. Vai ser aquela de pompom, agora eu vou substituir. Olha! Olha! E o cheirinho. Tem mais um mimo, tem um mimo extra. É um mimo… Esse é bem tipo de blogueira, assim, que chega em casa. Mas é só a cara ir pra escola ouvindo, assim. É. Só musiquinha… Ai, que lindo! Gamer, galera. Gamer, gamer! Ai, que fofo! Amei, gente! Gostou! Tá linda! Tá linda, linda! E o bom que já segura a lença. Só assim, pra ninguém puxar, sabe? Exatamente. Ai, eu amei, gente. Acertaram! Não sentou mais difícil. Abraços mais legais. Eu já agradeci, já abracei o Eduardo. Ai, eu também. Ai, o Pi também. Obrigada! Acertaram muito! Acertamos, né? O meu vai ser… O meu presente pra vocês vai ser o meu canal. Tá bom! Vai ser o meu canal, né. Vai ser o meu canal, hein. Será que não, amiga? E o meu? E o meu? Você nem reconhece com o filho. A Gabi… Eu vou amar. Eu com muito amor, hein, amiga. Vamos ver o que é. Ai, Deusa, olha. Já tem a camisetinha, eu também ganhei dois, tá? É um kit. Um kit, as marcas que podia patrocinar a gente. Poxa… A Cardoso é patrocinada na Cardoso? É. Alienígena… É, olha que a gente viu o que tem que ser esse. E aqui o sapatinho da vovó… Ai, que barro! Uma meia juntos! Uma meia. Tem que ir na meia. Nossa, Dudu, você arrasou, né? Nossa, uma garata! Aquele já tá aqui também. O meu tem que ser caricato, caramba! Ai, eu sou a gente também. Esse é um brindo. O meu menino tá lindo. Obrigada. O meu menino tá lindo. Obrigada. Você perguntou se falsava? Não tinha perguntado. Ah, era pra mim? Poxa, você podia ter falado. Essas coisas, eu não gosto de surpresas. Ai, por isso que eu quero terminar. Que inferno, mano! Ai, eu odeio vocês! Eu odeio todo mundo! Então vai embora! Não, que ainda não começou o jantar. Blogueirinha, eu sei que nós já tivemos muitos tempos de inimizade. Foi difícil a nossa reconciliação. Foi. Mas quem realmente é amigo, sempre volta a se amar. Olha! Eu te amo. Ai, ele é leve. Ele é leve. Fica fácil. Tem que ter um conceito de seu brinquedo, né? É, é um conceito criança. Você brincar na escola, só caricatismo. Só caricatismo pra Blogueirinha. Ai, que linda! É a boneca da Blogueirinha? É. É, não parece comigo, né? É mais bonita. Nossa, tem o Vale Troca. Não vai trocar, não. Não vai trocar, não. Não vai trocar. Ai, que linda! Amei o Vale Troca. Nossa! Agora é pro Rafa. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! É um travesseiro, né? É um travesseiro, bicho. Olha igual essa que você tá usando. Eu amei. Amei. É L? É L. Nossa, como eu sou burra. Achei que fosse E. Olha! 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 Nossa, tem uma dessa também com essa hoje. Nossa, tá demais! Gente, vocês são linda. É demais! Ai, que lindo, gente! É que a crise é tão básica, é fácil acertar. Gente, vocês acertaram demais! É um travesseiro. Parabéns, viu? Feliz aniversário. É, exatamente. É melhor ainda. Mais um travesseiro. É um travesseiro. Nossa, elas arrasaram. Olha só de comporte, né? É um travesseiro, viu? É um travesseiro. É um travesseiro! É de criança! É um travesseiro. É de criança. Porque é criança num carro. Como assim? Não é. Ai, eu queria tanto isso! Ai, queira! Aqueles ratinhos de miniatura. É... Nossa, eu lembro de você falando disso! Ai, eu amo. Olha, que bonitinho. É uma família toda. É muito fofo. Agora tem que dar a casa pra conseguir. A casa. Nossa, que a casa deles é imensa, né. Que legal! Eu tô indo pra eles. Caricatice, né, Vi? Caricatice. Bem maior do que a minha, gente. Mas eu gosto de ganhar caricatice. Eu gosto. Eu também, meu amor, eu gosto. P.B.Kids. Ai, que chique! Eu amei, amei. A gente passa dentro das lojas de brinquedos, a gente vê essas bonecas. Sim, sim. Eu também! Gente, por… Olha isso. Meu Deus, amigo! Eu amei. Eu vou pôr ela na cobreira de pelúcia? Ela compra no brinquedo de pelúcia. Ela compra no brinquedo de pelúcia. Nossa, que linda. Ai, tem mais um. Esse, o Marcos, que comprou pra você. Ai, eu amei! Nossa, é bom. Eu vou quadrar, amigo. Você não tá entendendo? Que chique, o Choke, do… Vocês têm esse? Não, não, não temos. Opa, que bom. E é o preferido do Eduardo? Nossa, eu amo. Dois. Foi ele que organizou que tinha chegado. Não precisava, amigo. E foi o presente que eles mais gostaram, tá? Foi o presente que eles mais gostaram, tá? Claro que eu gostei de tudo. Agora é esse daqui. Esse é o seu. Esse é o meu. Eu tô muito curiosa, né? Ah, você tá incrível. Meu Deus, duas? Mais? É, você merece. É muito bom. Olha! Você já ganhou o teu presente? Nossa, eu já ganhei o teu presente. Ainda não. Não, eu já ganhei o completo. Nem ia ter, né? Poxa vlogs, né? Gente, vou fazer um post. Vou pegar a roupa dele. Na primeira vez, eu vou pegar a roupa dele, não é? Nossa, eu gostei com ele. Eu acho que você tem a gosto, cara. Eu vou usar a minha roupa. E ó, vou dar uma coisa pra vocês, hein, gente. Só? Menos que não. A brinca é o presente, a brinca é o presente. Nossa, gente, eu odeio Rafa. Agora que todo mundo já ganha o presente, a gente vai fazer a comida pra todo mundo comer. Tá muito gostoso. Olha só o que o Marcos trouxe uma faca elétrica pra conseguir cortar o negócio. Um brinde ao Natal. Sou criança, mas feliz Natal! Bora a chupeita, bora a chupeita! Tchau, gente! Tchau! Tchau, blogueirinho. Tchau, gente. Que festa animada, né? Você vai fazer uma marmita agora? Você vai fazer uma marmita agora? Tem bastante comida, ó. Precisa? Pode levar, blogueirinha. Pode levar. Ai, gente. Ai, Lorelay. Leva, leva. Com essa cola grande aqui da menina, isso aí mesmo. Tá, gente? Gente, agora esse vlog termina lá comigo experimentando as comidas da cena. Hã? É, eu amo vocês, tá? Um Feliz Natal pra todo mundo. Igual o Natal que a gente teve aqui, né? É, amei, amei. Falando mal de todo mundo. Amém. Ao invés de fazer uma oração, sobe dentro do corpo. É isso, um beijo. Um… Ai, gente, porque vocês falam Feliz Natal. Um beijo… Feliz Natal! Já passou o Natal, todo mundo já foi embora. Já levaram um monte de marmita. A Blogueirinha levou quilos de comida embora. Eu acho que todo mundo se divertiu, foi muito feliz. A Blogueirinha fez um vlog também, mostrando o lado dela da história. Depois vocês vão ver. Eu espero que vocês tenham gostado, se divertido, como eu me diverti. Foi, olha, foi uma hipopeia. Mas a gente conseguiu entregar algo legal pros convidados e é sobre isso. Agora é só lavar a louça durante o dia inteiro. É máquina de lavar, é máquina de lavar, é louça, é guardanapo, é um caos. Mas tudo vale a pena. Um beijo pra vocês e um Feliz Natal! E aí Ou o quê? Veterina